Eu sou um miserável, eu sou um miserabão Eu sou o rei das periguete, tudo do paredão Menina, se eu te perco, você vai ser dona minha O que é que eu sou pra você, minha gatinha? Você não passa de um galinha, seu descarado Mulher não gosta de homem galinha Que fica atrás das bancas arrastando as asinhas, vem Mulher não gosta de homem galinha Que fica atrás das bancas arrastando as asinhas Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Isso pra mim é uma apadia Eu tô louco Pergunta, eu pergunto Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não, eu não tô louco? Eu não tô louco? Fiuk, é você que me dá coisas pra viver Sem gostar não seria nada nessa vida Te amo Um viado recalcado que não tem o que falar, fala pela bunda Pelo amor de Deus Não passa isso comigo, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É isso que eu fico Eu acho uma bunda a falta de sacanagem Eu acho uma bunda a falta de sacanagem Com o pessoal aqui que tá fazendo mal Eu tô sem comer, eu tô fazendo mal Nossa Arramenta, porra Vá, garanta Vá Fora Fora, mundo